Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo Não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E bora falar de Mari Gil que causou lá no seu Instagram, gente Uma tituca veio nos meus comentários e falou Dedê, vai lá na Mari Gil Ela expôs o filho chorando E a Dedê foi lá ver o que aconteceu e sim, gente A criança estava lá chorando E com a seguinte legenda Cortando um dobrado essa semana Hoje ele chegou falando que alguns amiguinhos na escola estão lhe deixando triste com algumas atitudes Aí a pergunta aqui não quer calar Era mesmo necessário expor o filho dessa forma? Ou ela poderia só relatar o que aconteceu com a criança, gente? É muita exposição Depois elas não gostam quando alguém comenta, não é mesmo? Eu acho que criança tem que ser preservada E ela poderia relatar de outra forma o que o filho dela infelizmente está passando Pra ele estar chorando não deve ser uma coisa muito legal Poderia relatar ou no vídeo ou no próprio Instagram O que o filho está sofrendo, né, gente? Agora expôs o menininho chorando Aí é demais Mas como sempre tem algumas mães aqui que gostam desse tipo de exposição Mas depois quando a gente comenta Os resenhistas que são oportunistas Apelativos Só que não, né, gente? Já que dá um motivo pra gente falar A gente fala E sim, não achei legal essa atitude com o filho dela E deixa aqui nos comentários o que vocês acham Se achou legal ou não Porque aqui todas as opiniões são respeitadas, galera Mas a Mari Gil, senhora Mari Gil Ela sempre tem que causar alguma coisa, né? Espero que o filho dela fique bem Que seja conversado E se tiver ocorrendo mesmo algo na escola Que ela vá lá ver o que está acontecendo Resolvendo a diretoria com a professora dele Porque já que ele está chorando Pode ter sido uma coisa séria Que ele está sofrendo, né, gente? Não pode ocorrer esse tipo de coisa na escola Ou em nenhum outro lugar com nossas crianças E desculpem o barulho de chuva É que aqui no estado do Rio Na região onde eu moro Começou a chover, galera Então, tchucas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima